Voltamos aqui, vamos reiniciar agora nossos estudos acerca dos integrantes da Polícia Militar, beleza? Falamos que os integrantes da Polícia Militar são policiais militares de ambos os sexos que compõem uma categoria especial chamada de policiais militares. Vimos também que são uma categoria especial em virtude das leis próprias da Polícia Militar que regulamentam o serviço da corporação, beleza? Falei para você que estes policiais militares, estes policiais de ambos os sexos que formam a categoria especial estão divididos em duas condições, a ativa e a inatividade. Então agora eu te convido, vamos aqui para o nosso material para você ver como acontece essa divisão, quem está na ativa, quem está na inatividade. Vem comigo aqui, a ativa é formada pelos policiais militares de carreira, aqueles que estão desempenhando as suas atribuições no serviço ativo da corporação, ou seja, policiais militares de carreira são aqueles que, policiais, vou grifar aqui para você, os policiais militares de carreira são aqueles que estão desempenhando suas atribuições, são aqueles que foram aprovados em concurso público, que estão trabalhando na Polícia Militar, estão exercendo suas funções. Eles podem exercer suas funções dentro da própria Polícia Militar ou em funções em órgãos previstos por lei, pelo próprio estatuto nos quais o Policial Militar pode trabalhar, que a gente vê em aula futura. Então, a ativa é formada por policiais militares de carreira e os componentes da reserva remunerada quando convocados. Beleza? Explico já para você o que é ou quem são esses componentes da reserva remunerada que serão ou que podem ser convocados de volta à ativa. A inatividade, por sua vez, é formada pelas pessoas que já cumpriram o seu trabalho na corporação, que já deram a sua contribuição ao serviço da Polícia Militar. Em que sentido? E quais são os critérios para que eu saiba se uma pessoa já está na atividade ou não? O primeiro critério é o critério de tempo. Então, todo policial militar, toda pessoa que está na Polícia Militar, ela tem que trabalhar um certo tempo para depois ela passar da ativa para ir na atividade. Tranquilo? O outro critério é que se essa pessoa pode adquirir uma certa doença ou um motivo pelo qual ela se torne inválido, que é esse o termo que usa o nosso estatuto, para designar pessoas que não podem mais desempenhar os serviços, as funções da corporação. Beleza? Então, vamos lá. A ativa, policiais militares de carreira, que desempenham suas funções na corporação ou em órgãos específicos. Beleza? Também os da reserva remunerada quando convocados. A inatividade que a gente passa a ver agora são aqueles que já passaram da ativa, que saíram da ativa e estão agora ou na reserva remunerada ou na reforma. Todos eles, mesmo os inativos, aqueles que já não trabalham mais na corporação, também têm que respeitar todas as normas, leis e regulamentos que disciplinam a Polícia Militar. Beleza? Leia aqui comigo. Seus componentes recebem remuneração do Estado e estão sujeitos às mesmas regras, regulamentos e demais dispositivos que os policiais militares da ativa, sendo dividida a inatividade, como eu te falei, em reserva remunerada e reforma. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho a ativa e a inatividade, que a inatividade é subdividida em reserva remunerada e reforma. A reserva remunerada, senhores, é aquela onde o policial militar já trabalhou o seu tempo de serviço mínimo e ele agora vai, entre aspas, se aposentar. Por que eu falo aspas para você? Porque não existe aposentadoria de policial militar. O policial militar não é aposentado. Ele sai da ativa e vai para a reserva remunerada. Da reserva remunerada, ele passa a ser reformado. Você vai ver isso agora comigo. Então, quando o policial militar trabalha o seu tempo de serviço e ele vai, aspas, se aposentar, ele chega do Estado, o Estado chega para ele e fala o seguinte. Calma, policial militar. Você se aposentou? Só que não. Só que não. Porque quem é o aposentado que a gente conhece habitualmente? É aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, se aposenta pelo tempo de serviço e ela só trabalha se ela quiser, tá? Enquanto aposentado, faz justa sua aposentadoria e só trabalha se quiser. O da polícia militar, não. O integrante da reserva remunerada, que é aquele que acabou de sair da ativa, que saiu da ativa e vai para a reserva remunerada, ele vai trabalhar, mas não se quiser. Ele vai trabalhar se houver convocação para isso. Se houver uma convocação para isso. A reserva remunerada tem um prazo de cinco anos. Tá aqui, ó. A reserva remunerada... Opa, que a gente estuda agora... Deixa eu voltar. Que a gente estuda agora, ela tem um prazo de cinco anos. Um prazo de cinco anos, onde o policial militar sai da ativa, cai na natividade primeiro, no primeiro estágio dela, que é a reserva remunerada, e fica lá por cinco anos. Nesse lugar, nesse lugar de reserva remunerada, de integrante da reserva remunerada, o policial militar pode ser convocado. Fala aí o nosso texto, ó. Sujeito à convocação para trabalhar de volta à ativa. Então, ele se aposenta, só que não. Lembra aí, se aposenta, só que não, porque ele pode voltar à ativa por convocação. Então, dentro desses cinco anos, ele pode ser convocado de volta à ativa. Perceba que a ativa é formada por quem? Pelos militares de carreira, o que estão trabalhando, e aqueles da reserva que foram convocados para um serviço específico. Beleza? Só que esta convocação, que é feita da reserva de volta para a ativa, que é feita da reserva de volta para a ativa, é ato exclusivo do governador do Estado, tá? É um ato. A convocação da reserva de volta para a ativa é ato exclusivo do governador do Estado. Então, em todas as nossas aulas, quando eu falar para você, ó, é ato do governador, é ato do comandante geral, o legitimado para fazer isso, é o ocupante deste cargo, é este cargo aqui que vai cometer tal ato, é o legitimado para tal ato. Presta muita atenção. A banca adora fazer isso. A banca adora pegar você e trocar, pegar a questão, e trocar os legitimados para cometer tal ato, para praticar tal ato. Então, se eu tenho dizendo que a convocação da reserva remunerada de volta à ativa é ato exclusivo do governador, é ato exclusivo do governador, ou chefe de poder executivo. Estou falando da mesma pessoa. O chefe de poder executivo estadual é o governador. Então, se liga nisso. Não perde essa dica. Toda vez que você vir eu falar em ato do governador, ato do comandante geral, nós ainda vamos ver outros exemplos hoje. Você vai ter que se ligar e não pode confundir. Não confunde na prova. Isso já caiu em prova. Foi cobrado na prova de 2012, na prova de 2017, atos do comandante geral e atos do governador. Ele traz o exemplo do ato e depois ele confunde. Ele vai trocar quem é o competente para praticá-lo. Se liga. Não perde. Então, a reserva remunerada com prazo de 5 anos é o momento que o policial militar que acabou de sair da ativa pode ser convocado a qualquer momento de volta a ela por ato exclusivo do governador. Só que essa convocação não é um pedido. Essa convocação da reserva remunerada para a ativa não tem característica, não tem caráter de pedido. Não tem natureza de um pedido. Não é um por favor. Ela é uma determinação. Porque não pode, está aqui, não podendo haver recusa do militar para tal ato. O militar que está na reserva remunerada e é convocado para trabalhar de volta na ativa, ele não pode recusar. Então, por isso que o policial militar, por isso que eu te falei, ele se aposenta, só que não. Ele fica ali esperando que o governador possa convocá-lo ou não. Se convoca, ele não pode recusar e tem que retornar à ativa. Daqui a pouco a gente vê o mapa mental que eu trouxe sobre esse tema. Você vai ver como a gente vai conseguir visualizar bem a história da ativa e da inatividade, da ativa, da reforma e da reserva. Vamos ver daqui a pouco. A reforma, por sua vez, é o segundo ponto. A reforma, por sua vez, é o segundo ponto. Deixa eu botar aqui. Como eu trouxe a reserva remunerada, a reforma é o segundo ponto da inatividade. Então, a reforma é subdividida em duas partes. Então, vamos lá. Eu tenho ativa e inatividade. A inatividade se subdivide em reserva remunerada e reforma. E a reforma em mais duas. Reforma por tempo e reforma por doença ou invalidez. Não se preocupe que a gente vai aprender isso direitinho com muita calma. O mapa mental está chegando aí para isso. Aí ele vai dizer, a reforma é subdividida em reforma por tempo e reforma por doença ou invalidez. Então, vamos lá. Estão aqui os dois tipos. Reforma por tempo e por doença ou invalidez. Esta categoria, esta sim. A reforma sim. Os reformados, os integrantes da reforma, seja por tempo, seja por doença ou invalidez, não podem ser convocados. Não está obrigado a voltar à ativa para desempenhar nenhuma função. Beleza? Então, eu tenho uma ativa, quando o policial militar trabalha, cumpre o seu tempo de serviço. Após isso aí, ele passa para a reserva remunerada. Pelo prazo de cinco anos, ele fica nela e pode ser convocado. Depois de cinco anos, ele vai direto para a reforma. Na reforma, ele não pode ser convocado de forma nenhuma. Ele está totalmente, agora sim, desobrigado a trabalhar. Beleza? Então, vai. A reforma por tempo é aquela onde eu somo o prazo de ativa e o prazo de inatividade. Então, está aqui para a gente, a reforma por tempo. Ocorre quando o policial militar passou o seu tempo de ativa e de reserva remunerada. Então, eu tenho a ativa mais o tempo da reserva remunerada para chegar na reforma por tempo. Quando eu falo na reforma por doença ou invalidez, eu ignoro o fator tempo. Eu não vou prestar atenção no que ou em quanto tempo de serviço tem aquele policial militar. Há quantos anos ele está na corporação. Na reforma por doença ou invalidez, o que aconteceu? Este policial militar foi acometido por uma doença, ou sofreu um acidente, ou sofreu alguma doença muito séria, que o tornou inválido. O termo mesmo, por mais que pareça meio pesado, mas é o termo que o nosso estatuto usa. Então, a reforma por doença ou invalidez é aquela onde o policial militar não tem mais condições físicas ou psicológicas de desempenhar o seu serviço na polícia militar. Então, reforma por tempo, aquela da ativa mais a reserva remunerada. Os dois pratos, de ativa mais da reserva remunerada. A reforma por doença ou invalidez, a qualquer tempo da carreira, do dia da entrada ao dia da saída da ativa, ele pode ser reformado. Se ele sofre um acidente, adquire uma doença irreversível. Beleza? Só que, eu tenho que observar qual o motivo da reforma por doença ou invalidez. Beleza? Vamos lá. Nem tudo na vida do policial militar é tão fácil. Nem tudo na vida do policial militar é tão simples. Você já está vendo comigo. O cidadão sai da ativa, trabalhou lá, todo o prazo de ativa dele. O cidadão e a cidadã. Quando acaba, ele cai na reserva remunerada. Ele se aposenta, só que ele ainda pode ser convocado de volta ao trabalho pelo prazo de cinco anos. Beleza? Vai para a reforma. Essa reforma por tempo. Na reforma por doença ou invalidez, ainda que ele não possa mais trabalhar, a polícia militar vai apurar se o motivo da doença ou invalidez tem ou não relação com o serviço policial militar. Olha como isso é sério. Vem comigo aqui. Aí ele vai dizer. Ocorre quando... A reforma por doença ou invalidez. Ocorre quando o policial militar é acometido por doença ou outro motivo que o impeça de trabalhar de forma permanente. Se tal problema de saúde tiver relação com o serviço, olha aí, se após a investigação, após a apuração se concluir que tem relação com o serviço, o policial militar receberá seu salário integral. Então ele vai para a inatividade, ele sai da ativa para a inatividade com o seu salário integral, com o mesmo salário correspondente da ativa. Beleza? Porém, se não tiver relação com o serviço, olha, se não tiver relação com o serviço, ele vai receber o salário proporcional. Isso não acontece com nenhuma outra categoria, já te adianto. Só com policiais, bombeiros militares e integrantes das forças armadas. Por quê? O reformado por invalidez, por doença ou invalidez, tem apurado o motivo da sua reforma. Vai ter apurado o porquê dele ter sido reformado. Tranquilo? Sabendo disso, sabendo disso, a gente tem que observar. Pera aí. Tem relação com o serviço ou não? Se tivesse relação com o serviço, se o acidente tem relação com o serviço, se a doença tem relação com o serviço, se ele entrou na corporação sem problema de saúde e adquiriu um problema de saúde em virtude do serviço dele, um problema de coluna, um problema no joelho, um problema psiquiátrico, enfim, um problema de coração, o que é que seja, se ficar aprovado que tem relação com o serviço, ele recebe o salário integral ao chegar, ao ser reformado por doença ou invalidez. Porém, se ficar concluído que não foi um acidente de serviço ou que a doença não tem relação com o serviço, ele vai receber um salário proporcional. Beleza? Vou explicar agora o que é um salário proporcional. Aqui em cima comigo, o salário proporcional é aquele onde eu vou observar quantos anos o policial militar trabalhou. Tranquilo? Então, no exemplo, esse policial trabalhou 15 anos. Com 15 anos de serviço, esse policial militar adquiriu uma doença que o incapacitou de forma irreversível, de forma permanente, ao serviço policial. Tá certo? Se ele trabalhou por 15 anos e depois se provou que essa doença não tem relação com o serviço, ele vai receber, como nós vimos, um salário proporcional. O salário proporcional vai ser o seguinte, 15 anos vão ser considerados 15 dias. Tranquilo? Então, 15 anos vão ser considerados 15 dias e ele vai receber 15 dias de salário. 15 dias de 30 dias de um mês. Tranquilo? Então, cada ano trabalhado é um dia de salário. Se o policial militar, por exemplo, adquire doença ou invalidez que não tem relação com o serviço, com 6 anos de serviço, ele só vai receber 6 dias de salário. Ah, caramba, ele tem 18 anos de serviço. 18 dias de salário. Caramba, ele já estava com 29 anos de serviço. Tudo bem, vai ser reformado com 29 dias de salário. Beleza? Esse é o salário proporcional. Cada ano trabalhado equivale a um dia de salário. Beleza? Cada ano trabalhado equivale a um dia de salário. No exemplo que eu dei aqui, 15 anos de serviço são 15 dias de salário em cima de 30 dias de um mês. Tranquilo? É bem diferente. É bem diferente. Por isso que os policiais militares e bombeiros militares têm um arcabouço de regras próprias. Tem um conjunto de leis próprias que regulamentam de uma forma diferente do seu serviço. Diferente de outras categorias. Nas categorias civis, de servidores públicos civis, se ele se aposentar por doença ou por invalidez, por esse motivo de forma permanente, ele vai receber integral. Não importa o motivo. Aqui não. A gente tem que observar. Beleza? Por que, Kainan? Mas é injusto. O militarismo é muito diferente. As leis castrenses, que nós chamamos, as leis que tomam conta do serviço, que disciplina o serviço policial militar, elas são totalmente diferentes das leis que regulamentam o serviço. O trabalho de um cidadão civil comum, que é empregado pela CLT, que trabalha em uma empresa privada, e também diferente dos outros servidores, que são servidores públicos civis. Beleza? É muito mais rígido. É um tratamento totalmente diferenciado. O intuito, a meu ver, dessa situação aqui, do salário proporcional para quem foi reformado por doença ou invalidez sem relação com o serviço, é para que o policial militar se preserve, preserve sua forma física, preserve a sua saúde, evite situações de perigo fora de serviço, para que depois ele não venha a ser reformado sem relação com o serviço e tenha que ficar obrigado a receber o salário proporcional, onde é equivalente. Os anos trabalhados são equivalentes aos dias que ele vai receber. Beleza? Continuando aqui, vamos embora. Aí eu falei para vocês, vou trazer um joguinho, um mapa mental, onde eu vou conseguir mostrar para você sobre as duas situações do policial militar. Beleza? Eu tenho primeiro aqui a situação do policial militar. Se ele estiver na ativa, quem são integrantes da ativa? Vimos policiais militares de carreira. Vimos os integrantes da reserva remunerada quando convocados. E olha aí, questão que cai em prova, os alunos do curso de formação e de adaptação de oficiais. Cainã, eu vou passar no concurso, eu vou fazer um curso de formação, não vou? Vai. Você vai ser um policial militar temporário. Policial militar temporário é o aluno do curso de formação ou de adaptação de oficiais. Vou explicar o que é cada um desses, tá? Mas estando você no curso de formação ou de adaptação de oficiais, você já está desempenhando o serviço ativo. Você já faz parte do serviço ativo. Mesmo sendo policial militar temporário, que é aquele que ainda está em formação ou se adaptando ao serviço militar. Beleza? O aluno do curso de formação é aquele que passa para os cargos de combatente. Ou soldado combatente, ou oficial combatente. Se ele for, se ele passar no concurso para soldado combatente, ele vai fazer o curso de formação de praças, tá? Se ele passar para oficial combatente, ele vai fazer o curso de formação de oficiais. Beleza? Quando eu trato do curso de adaptação de oficiais, são aqueles concursos de nível superior, tá? Onde eu tenho, por exemplo, o quadro de oficiais de saúde, o quadro de oficiais músicos, a capelania, que trata, que são cargos para líderes religiosos, como pastores, padres, etc. O quadro de oficiais especialistas, como engenheiros, cênticos da computação, farmacêuticos, enfim. Eu tenho um concurso para essas áreas de nível veterinário, eu tenho um concurso para essas áreas de nível superior. Quando o militar, quando o candidato concorre a uma dessas vagas e passa nesse concurso, ele não vai se formar, então ele não faz um curso de formação. Porque a polícia já considera que, você de nível superior ao concurso dele, ele já tem uma formação. Ele só vai ter que se adaptar ao militarismo, vai ter que se adaptar, conhecer as direções próprias da corporação, como essa que a gente está estudando aqui. Então, ele não faz o curso de formação de oficiais, ele faz o curso de adaptação de oficiais, beleza? Formação de oficiais, cargos de nível médio, oficial e praça combatente, beleza? Adaptação de oficiais, cargos de nível superior das mais diversas áreas existentes na polícia militar, onde ele vai se adaptar ao militarismo. Por isso, ele faz o curso de adaptação de oficiais, tranquilo? A inatividade, por sua vez, como nós vimos, é a reserva remunerada e a reforma. A reforma, como também nós vimos, se divide em reforma por tempo e reforma por doença ou invalidez. Tranquilo? Estamos juntos? Vamos embora. Começamos agora mais um tema. O tema é tempo de serviço. E se você estiver no seu caderno agora copiando comigo, ou estiver com seu e-book aberto, você vai marcar este tema do tempo de serviço. Você vai marcar muito esse tema. Bota um alvo, bota um X, pinta de marcadilho como estou fazendo aqui com você, mete uma caneta vermelha, destaca. Destaca o tema tempo de serviço. Eu tenho muita novidade no que diz respeito ao tempo de serviço. Faz isso aqui. Marca muito esse tema. Por quê? Eu tenho novidade legislativa. Eu tenho alterações na lei. Eu tenho, inclusive, agora vigente, uma regra transitória. Uma regra provisória. Vem comigo aqui. O tempo de serviço do policial militar é apurado para fins de ida, a reserva remunerada e reforma. Falei para você. O tempo de serviço é aquele desempenhado nativo. É o tempo de trabalho que o policial militar... Então, a lei exige que policiais militares de sexo masculino e do sexo feminino cumpram um tempo mínimo de serviço. Um tempo mínimo de serviço nativo é para que ele vá, que ele se torne um integrante da reserva remunerada ou um reformado. Beleza? O tempo de serviço do policial militar é apurado para fins de reserva remunerada e para fins de reforma. Tranquilo até aqui? Ele começa a ser contado, esse tempo de serviço, no dia da inclusão na corporação. Então, eu, Cainan, nem falei para você isso, mas eu, Cainan, sou policial militar do estado de Alagoas. Então, eu entrei na corporação em 13, perdão, 15 de outubro de 2013. Beleza? Nesse dia, o dia da minha inclusão, o dia que eu fui matriculado no curso de formação de praças da polícia militar, eu, Cainan, comecei a contar o meu tempo de serviço. Beleza? Então, ele começa a ser contado na data da inclusão na corporação, conforme os artigos 107 ao 115 do nosso estatuto. Beleza? O tempo de serviço é também contado com aquele trabalhado na corporação, mais o tempo averbado. Então, eu tenho, por exemplo, assim. Tempo de serviço é a soma do tempo de trabalho. Então, trabalho na polícia militar, mais o tempo averbado. O tempo averbado, senhores, é aquele que você traz da sua vida antes da corporação. É aquele que você averbou, por exemplo, os anos que você trabalhou em alguma empresa, que você trabalhou em outro cargo público, você traz para a corporação, traz para a polícia militar e averba esse tempo, inclusive, é novidade legislativa também. Em aula própria, a gente vai ver como estão as regras da averbação. Beleza? Mas, saiba disso, que o tempo de serviço é o tempo que eu trabalho, mais o tempo averbado. Se eu averbo, por exemplo, quatro anos de serviço, antes da polícia militar, eu não preciso trabalhar todo o tempo de serviço, porque eu vou subtrair do tempo que eu preciso trabalhar os quatro anos. Beleza? Sabendo disso, vamos agora para a regra vigente. Falei que tinha novidade e estou aqui para lhe mostrar. Olha lá. A regra vigente atual diz o seguinte. A regra vigente sobre o tempo de serviço é de caráter transitório e ela está valendo, senhores, até dezembro de 2021. Então, eu tenho uma regra vigente. O que aconteceu? O país passou por uma reforma previdenciária. Beleza? Essa reforma previdenciária mudou as regras de previdência dos servidores públicos civis, dos servidores públicos militares lá da União. Tranquilo? Só que aí, os estados teriam que ou recepcionar essas regras novas, ou simplesmente ignorá-las e continuar com as suas, ou fazer ou disciplinar regras próprias. O que fez o estado de Alagoas? Estamos estudando para a prova da polícia militar e bombeiro militar de Alagoas. O que fez o estado de Alagoas? O estado de Alagoas pegou essa regra que, das Forças Armadas Federais, Exército Marinho e Aeronáutica, mudou de 30 anos para os homens e 25 para as mulheres, respectivamente para 35 e 30 anos. Então, aumentou 5 anos para os homens, 5 anos para as mulheres. Beleza? Alagoas não fez isso, pelo menos por enquanto. O que é que fez Alagoas? A minha regra vai ser uma regra transitória. Uma regra que vai valer até dezembro de 2021. Então, até dezembro de 2021, se a sua prova, se o seu edital sai até dezembro de 2021, o que você vai fazer? Estudar essa regra aqui. Tá? Que ela está vigente até dezembro de 2021. O edital é condizente com as regras vigentes no dia do lançamento desse edital. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a regra transitória? Ele fala para a gente, ó. Se liga aí. Os militares que já estão na ativa devem cumprir, ó. Os militares da ativa devem cumprir um pedágio de 17% a ser somado ao tempo de serviço restante. Vou explicar melhor. Aquele policial militar que já está na ativa vai cumprir um pedágio de 17% a ser somado ao tempo de serviço restante. Beleza? Após o término de vigência desta regra, o tempo de serviço passará a ser de 35% para os homens e 30% para as mulheres, igualmente às Forças Armadas. Mas vamos à regra atual. O que fala a nossa regra atual? A regra atual fala o seguinte. O policial militar, esse que está na ativa hoje, quando entraram na corporação, antes da regra transitória, eles tinham que cumprir 30 anos os homens e 25 as mulheres, tá? Eu vou te dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Eu entrei na corporação há pouco mais de 7 anos, tá? Eu faço esse ano 8 anos de corporação. Eu entrei há 7 anos mais ou menos. Então, se eu entrei há 7 anos e quando eu entrei eram 30 anos, eu tenho que cumprir ainda 23 anos de serviço. Beleza? 23 anos de serviço. O que é que fala a regra? Que eu vou somar 23 anos de serviço a mais 17% de 23 anos. A regra fala isso aí. Olha o que ela fala aqui, ó. Cumprir um pedágio de 17% a ser somado ao tempo de serviço restante. Tá aí no penúltimo tópico desse nosso slide, tá? Pedágio de 17% a ser somado ao tempo de serviço restante. O que eu tenho aqui? Eu tenho que trabalhar 23 anos, mas essa continha eu já fiz muito antes de vir para essa aula de hoje, porque eu sou muito mal em matemática, eu sou muito ruim em matemática, mas 17% de 23 anos dá 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. Então, eu, Cainan, ainda tenho que cumprir na Polícia Militar 26 anos e 10 meses de serviço. Se eu for somar esses 26 anos que me restam com os 7 que eu já trabalhei, eu vou chegar num total, no meu exemplo que eu dou para vocês, de 33 anos de serviço e 10 meses. 33 anos e 10 meses. Quando eu entrei na corporação, a regra era que eu teria que cumprir 30 anos de tempo de serviço para depois desses 30 anos eu ir para a reserva remunerada, beleza? Só que aí eu tenho que seguir a regra transitória agora. Agora, cada caso vai ser um caso. Ah, eu tenho tempo averbado, então falta menos. Ah, eu não tenho, que é o meu caso, então falta um pouco mais, beleza? Quem entrou depois na nossa corporação? Quem entrou depois de mim, por exemplo, 2017, 2018, 2019, essa pessoa vai ter mais tempo para cumprir, por quê? Além do tempo que ela teria que cumprir, que é maior que o meu, porque ela entrou depois, 17% desse tempo, beleza? Agora, quem entrar na corporação já a partir de 2022, quem for, está aqui falando para a gente, no tópico 2, o tempo de serviço começa a ser contado a partir da data da inclusão. Então, quem tiver essa data da inclusão em 2022, já vai ter que cumprir a regra nova, que é de, como nós estamos vendo, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, beleza? A partir de 2022, ou seja, depois de dezembro de 2021, janeiro de 2022, a regra vai ser 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, beleza? Essa é a nossa regrinha do tempo de serviço. Deu para entender? Daqui a pouco eu volto no próximo bloco para mostrar a você como acontece, está aí essa tabela massa que eu preparei para você, para lhe mostrar como acontece a vida do policial militar em toda a sua carreira, da ativa para a inatividade, da reserva remunerada, da reforma, eu trago já para você, viu? Até já!